Tu desces das estrelas, ó rei do céu, e vens a uma gruta no frio e no gelo. E vens a uma gruta no frio e no gelo, ó menino meu divino, eu te vejo aqui a tremer. Ó Deus beato, a quanto te custou ter me amado, quanto te custou ter me amado.